No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina somia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe sopou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser amante. Eis a história da humanidade.